E aí molecada, aqui é o Thiago Leifert, como sempre, pra me ajudar eu tenho o Caio Ribeiro ao meu lado. Fala galera, fala Tiagão, vamos torcer pro jogo ser legal. Ninguém merece comentar jogo chato no FIFA. Hoje é dia de Palmeiras e esporte. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. O time jogou muito até aqui e não é líder por acaso. Eu acredito que esses bons resultados vão continuar nessa reta final, Thiago. E aí Caio Abadá, dá pra riscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. É falta, o pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Perdeu a posse de bola. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. É pênalti pro Palmeiras. Acertou a trave. Jogo pela lateral. Chega na dividida. Chegou a marcação firme. Lateral. Bola com a defesa agora. Linda jogada. Boa bola, quem sabe agora. Evitou o perigo na primeira, mas vem mais. Mandou direto. Olha lá e a caixa. Gol! Além de segurar as pontas lá atrás, ele também ajuda o ataque, Caio. E vou te falar, Tiagão, ele sabe finalizar. Porque esse gol não acontece por acaso, não. Recomeça a partida com vitória parcial do Palmeiras. E ele se manda para o ataque com a bola. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Aí ele se livrou da bola, né? Ganha a dividida. E a defesa acabou com a festa. E a jogada tem tudo para ser boa. Dividida e a bola está solta. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Olha lá. Olha aí o Palmeiras indo para cima. Falta do jogador do esporte. Gostei, ó. Colocou no chão, já bateu. Vai aparecer uma oportunidade. Pegou no travessão e foi para lá dentro. Gol! E aí o goleiro faz o quê, Caio? Reclama com o travessão. Melhor não reclamar de nada, Tiagão. Ele não tinha muito o que fazer nesse lance. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Gol! 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 Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Direto para o gol. Valeu pela bela jogada, Caio. Olha aí, o gol não saiu por muito pouco. Ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Tomou a bola dentro da área. Veio o chute. Não tinha espaço, chute bloqueado. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Aparece a defesa no meio do caminho. Que belo chute! Pega firme o goleiro, sem rebote. Tentou alguma coisa ali que não deu certo. Perdeu a bola. O Palmeiras sobe para o ataque. Passe com o açúcar. Daí é meio gol. É caixa, é caixa, é caixa, é gol do Palmeiras. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Vai para o gol! Vai para fora e ele se desespera, Caio. Passou perto demais. Seria um gol importantíssimo para tentar trazer o time de volta ao jogo. Está sem marcação e ele vai avançando. Arriscou. O chute não passa pela zaga. Achou bem o companheiro. Capricho agora! Defesaça! Tiro de canto que já vai ser cobrado. Três de acréscimo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Pode vir. Bola para a área. Bola para o gol! Defende o goleiro. Um salto preciso. Acaba o... Está valendo. Começa o segundo tempo e todos nós estamos esperando um jogo um pouquinho mais disputado. aí deu a bola de graça. Aí deu a bola de graça. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Lá vem o esporte para o campo de ataque. E o outro time já está com a posse de bola. E agora a bola mudou de lado. Ganha a dividida. Ninguém vai dar combate. Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeira. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Assim que a bola parar, o esporte vai mexer. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. O esporte sobe para o ataque. O marcador está procurando ele até agora. Dividida e a bola está solta. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. O esporte sobe para o ataque. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Perdeu a bola nessa dividida. Está valendo tudo isso aí. Roubou a bola. E ele se manda para o ataque com a bola. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Nessa dividida, a bola sobrou. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ótima chance me dando. Que boa a defesa do goleiro. Tentou o passe, entregou. Bateu direto. Ele vai... Jurar que foi por causa do gramado molhado, Caio. Mas a verdade é que ele deu uma engrossada. Concordo. Pegou mal demais. A chuva dificulta. Mas não foi a única culpada, não. Vai pintar ataque perigoso. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Já não dá tempo de tentar uma reação. O jogo se aproxima do final. Tem jogador do esporte conversando com o técnico, hein? Vai mexer o time. Vai sair a cobrança de escanteio. Foi para o gol. E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Tiagão. A água atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, ele podia ter finalizado melhor do que isso. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Assim que a bola parar, o esporte vai mexer. Ótima leitura de jogo da defesa. O Palmeiras sobe para o ataque. Olha que chance incrível. E é gol! Terceiro gol dele. Que pesadelo para a defesa. Não é replay, não. É o terceiro gol dele no jogo. Uma atuação sensacional. E pode vir mais por aí. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? É! O Palmeiras, minha vida é você! O Palmeiras, minha vida é você! Dois minutos de acréscimo vem aí. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Direto para o gol. Explode na zaga. Tiro de canto que já vai ser cobrado. Bola na área. Explodiu na trave. Olha a chance. Bateu no travessão e voltou. Olha a chance de gol. O zagueirão estava no lugar certo. Corta a zaga. Fim de jogo por aqui. Festa verde. Deu Palmeiras. Eu diria que faltou futebol para um dos lados. E o jogo ficou até meio chato por causa disso, né? Concordo com você. O time não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. E claro que isso é ruim para o espetáculo. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje. Sem dificuldade. Para mim, muito bem. Ficou com tanta moral que até levou a bola do jogo para casa. Tem que fazer mais certo. Bom dia, kita am tackов para você. Timo at� en moda. Timo at� en komen. Forte. 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 Entita. Obrigado.